E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra um vídeo um tanto inusitado, que é um tour pelo meu Puff. Pois é, eu não lembro quem foi que pediu, mas com certeza é alguém que sabe o que tem no meu Puff. Você quer saber o que tem no meu Puff, Nick? Nesse Puff tem material escolar, e aí, tipo, eu deixo algumas coisas guardadas, e alguém tava curioso pra saber o que tinha aqui dentro, então agora eu vou mostrar. Primeiramente, tem um saco cheio de saco, um monte de plastiquinho, sabe, pra guardar coisas. Aqui temos uns bloquinhos aqui da Finideia. Temos essa caixinha aqui, que tem uma coleção de borrachinhas. Eu já mostrei minha coleção de borrachinhas pra vocês, se vocês pesquisarem aí no YouTube coleção de borrachas que a gente tem no estudo, vai ter mostrado minhas borrachinhas com detalhes, tá? Só pra vocês verem mais ou menos o que tem aqui. Não tem tanta coisa assim, né? Mas eu gosto muito delas. Aqui tem esses marcadores glitter da Molin. Já fiz pentest no canal? Eu acho que eu só fiz no Insta. Afinal, quem não segue, aliás, né, quem não me segue, é kathleensoares.s2. Eu posto muita coisa de papelaria. Aí tem aqui o meu kit Cisdote, que eu amo esse kit, gente. Essa pontinha é maravilhosa, eu já fiz penteste no canal. Aqui temos papel canson. Esse aqui eu ganhei da Lepoque. Eu ganhei uma caixa da Lepoque com um monte de coisa, né? No caso, esse papel tá lacrado ainda, não usei nada. Tem aqui a postila de lettering da Cisdote. Que faz tempo que eu tô de treinar junto com vocês, gente, eu tô esquecendo. Me lembrem disso, se eu não postar logo. Tem esse bloco aqui de folhas pretas. Tem esse caderno de desenho, de pintura. Gente, eu comprei esse negócio, tem o que, uns dois anos? Que eu tô de pintar com vocês também. E, nossa, não tô tendo tempo. Eu só tô gravando vídeo que, tipo, é rápido, sabe? Porque eu não tô tendo tempo de gravar vídeo mais demoradinho. Mas eu preciso fazer isso. Aqui tem uma pasta. Aqui tem um monte de coisa, mas eu não venho à casa. Só uma pastinha. Tem esse godê. Estadinho holográfico Believe. Tem algumas coisinhas dentro, não lembro nem o que tem. Vamos ver. Tem alguns itens variados aqui. Tem essa caixinha. Tudo eu falo tem, tem. Vou parar de falar tem, tem, né? Caixinha... Vou colocar aqui pra ficar mais fácil. Essa caixinha da New Pain. Se eu ganhar um recebido da New Pain, mas não tem coisa da New Pain. Lápis de cor, cores frias, da Faber. Esse aqui eu ganhei da Papelaria Please. Tem esse Kit Outline. Bem legal. Tem aqui alguns bloquinhos. Eu tô fazendo sombra. Deixa eu ficar do outro lado. Peraí. Pronto. Aquarela metálica que eu tô de testar também. É uma cota. Gente, sério. Tem que testar. Kitzinho de watch tape super fofinho. Kit de caneta técnica Stedler. Kit de caneta técnica Artools. Gente, se vocês forem me perguntar, tudo que tem aqui eu amo. São materiais excelentes, tá? Só pra tirar dúvida. Aquarela Stedler. Essa aqui eu já testei no canal. Watch tape glitter. Tem na Galáxia papelaria. Pra quem não sabe, eu tenho uma papelaria online. Pra quem quiser fazer uma comprinha, o link tá na descrição. Compras a partir de R$30,00. Frete grátis. Tem essa caixa. Eu falei que ia parar de falar a palavra tempo, né? Não consigo. Ah, não consigo pegar só com uma mão. Pera. Gravar só com uma mão é meio complicado. Gente, tem muita coisa. Olha isso. Minha mesa tava arrumadinha. Agora tá a maior bagunça. Tem esse estojinho que eu tomei aí da Lepoc. Aí aqui dentro tem umas coisinhas. Tem marcador permanente, apontador, marca-texto que apaga, borrachinha. Foi tudo que eu ganhei da Lepoc. Bem bonitinho esse estojo. Tem esse estojinho que eu nem abri, gente. É a coisa mais linda. Eu sou apaixonada por ele. Eu tenho dó de abrir ele, sabe? De tanto que eu gostei. Um dia eu vou usar. Um dia. Eu queria fazer material escolar completo verde água. Olha só. Verde água. Verde água. Verde água. Nossa, esses marcadores metálicos da BRW são incríveis. Esses aqui eu não testei. Eu comprei pra testar. Esses aqui também eu comprei pra testar. Ainda não testei. Esse aqui eu testei. Tem bastante tempo. Papel de origami, que eu comprei há um século pra fazer origami. Até hoje eu não fiz. Nossa, tudo, gente, que eu vou acumulando, sabe? Tanta correria. O livro da Bela e a Fera, que eu ainda não li. Gente, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Eu tenho um canal que se chama Cantinho da Leitura. Eu gravava vídeo lendo o livro A Seleção. E aí, tipo, o pessoal gostava bastante, só que eu parei com isso. Porque, tipo assim, às vezes a gente tá lendo e erra uma palavra. Aí eu ficava incomodada, eu ficava editando o vídeo pra cortar os erros. E demorava muito, gente. Tava pensando, o que vocês acham da gente marcar um dia? E sempre nesse dia eu fazer uma live lendo um capítulo de um livro. O que vocês acham? Se vocês quiserem, me digam aí nos comentários. Porque aí o que a gente faz? Eu posso ler. E no final a gente comenta sobre o livro na live. Ó, tem o livro do Pequeno Príncipe, que eu também tô doida pra ler. uns adesivinhos, posta, só abri a branca. Não, é, só abri a branca, as outras estão lacradas. E mais borrachinha. Borrachinhas. Estojinho de pelúcia. Peraí, deixa eu abrir ele. Esse aqui eu ganhei da Finideia, meu amigo secreto. Ó, tem umas coisinhas aqui dentro. Wash tape. Cola de planetinha. Nossa, tem até uma balinha, gente. Meu Deus do céu, nem lembro disso. Vocês verem como... Ai, como são as coisas. Esse kitzinho é da manhã de sticker. Nossa, bagunçou tudo. Mas ele é muito legal. Eu postei uns shorts aqui no YouTube mostrando como que é. Ó, kit de Lapticore Happy. Tem esse aqui que comprei pra testar também, não testei ainda. Tem aqui um estojinho vazio, porque tá no meu estojo essas canetas. Potinho vazio. Tinha slime. Nossa, quanto tempo eu não faço slime, gente do céu. Marca texto glitter, molim. Brush BRW. Aquelas mágicas que mudam de cor. Kitzão da Faber. Gente, na verdade, um flop de cor da Faber, eu tenho pra comparar. Porque a minha prima tinha falado que esses não tem a mesma qualidade desses. Aí eu fiquei curiosa, só que também eu ainda não gravei o teste. E tem essa aquarela aqui da Molim. Então, galera, o vídeo foi esse. Agora eu vou ter que arrumar essa bagunça. Então foi isso. Espero que tenham gostado. Eu deixei muitos likes. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.